DJ GO! Hey! Hey! Esquilhe! Hey! Hey! Chega ao banheiro! Hey! Hey! Esquilhe! Hey! Hey! Chega ao banheiro! Tu estás com Covid, mas tu não queres saber Foges à escondida, estás mertinho para beber Ligas para a torcida para saber onde estão Passas por barba e rija, já lá estão cujo na mão E nas festas clandestinas Tu não vais ter paração Tu vais-te estragar, vais-te embebedar Já te queres arrelar pro chão Andas pelos bares, bebes duas, três ou quatro Tás mascarada a chato, estás mascarada a chato No fim da noite estás com pequenas no quarto Tás-te a sentir marado, estás-te a sentir marado Andas pelos bares, bebes duas, três ou quatro Tás mascarada a chato, estás mascarada a chato No fim da noite estás com pequenas no quarto Tás-te a sentir marado, estás-te a sentir marado Tás-te a sentir marado, estás-te a sentir marado Tu não vais ter paração, tu não vais ter paração Tu vais-te estragar, vais-te embebedar Já te queres arrelar pro chão Andas pelos bares, bebes duas, três ou quatro Tás mascarada a chato, estás mascarada a chato No fim da noite estás com pequenas no quarto Tás-te a sentir marado, estás-te a sentir marado Andas pelos bares, bebes duas, três ou quatro Tás mascarada a chato, estás mascarada a chato No fim da noite estás com pequenas no quarto Tás-te a sentir marado, estás-te a sentir marado E nas festas clandestinas Tu não vais ter paração Tu vais-te estragar, vais-te embebedar Já te queres arrelar pro chão Andas pelos bares, bebes duas, três ou quatro Tás mascarada a chato, estás mascarada a chato No fim da noite estás com pequenas do quarto Tás-te a sentir marado, estás-te a sentir marado Andas pelos bares, bebes duas, três ou quatro Tás mascarada a chato, estás mascarada a chato No fim da noite estás com pequenas do quarto Tás-te a sentir marado, estás-te a sentir marado Legenda Adriana Zanotto